Jornal do meio dia, apoio cultural, Alcoa avançando cada geração, bom pastor, tranquilidade e segurança para você e sua família, Posto Pampa quer ter você. Olá, entrando no ar Jornal do Meio Dia pela sua TV Plan, hoje dia 24 de dezembro de 2016, véspera de Natal, nada melhor do que a gente falar um pouco de música e por que não falar de uma música gospel, de uma música voltada à religiosidade. O nosso convidado de hoje é Hernani Fernandes, Hernani Fernandes tem uma história de vida bastante interessante e ele conta para a gente, não como músico, mas também como pessoa, o que levou a buscar compor, buscar oferecer uma música gospel, uma música cristã para as demais pessoas. Convite para você ficar com a gente e acompanhar o Jornal de hoje. Hernani, bem-vindo. Oh, muito obrigado, Deus abençoe, é um prazer estar aqui. Hernani já esteve aqui com a gente, cantando de modo geral, música de modo geral, mas aí depois de alguma mudança na vida, você resolve fazer uma música para louvar. Isso, foi, no caso, como todo músico, geralmente a gente tem acesso a paixões da vida e tudo mais, e foram nessas paixões, bebida, drogas, que eu fui meio que afundando minha vida, né? A gente acha que às vezes está legal, mas chegou um momento que eu estava tendo muita depressão, muita ansiedade, muito cansaço, e teve um momento que eu tive com Deus que eu pedi até para Ele levar mesmo a minha vida, assim, que eu não estava aguentando mais. E foi nesse pedido, assim, que Deus tinha um propósito e começou a entrar mesmo, eu rendi minha vida a Jesus e comecei a glorificá-lo, a buscar, estudar a Bíblia, ir na igreja, que a minha esposa, no caso, me mostrou a palavra, né? Eu fui atrás dela, assim, né? Que eu falei, ah, me mostra esse Deus que você tem, quem que é esse Deus que eu quero conhecer, né? Porque até então eu conheci um Deus, mas meio superficial. Certo. E aí, depois que eu tive esse encontro mesmo, a mudança foi, não tem como dizer, como o Paulo, né? A hora que caem as escamas ali, ele fica cego, mas depois Ananias tira as escamas dos olhos dele e ele vê a glória de Deus. Eu acho que todo mundo veio para estar em Deus, só que muitas vezes a gente fica um pouco separado. É muito interessante quando você fala abertamente desse encontro com drogas, com esse mundo do dia a dia materialista, sem significado, porque o apelo que se tem na sociedade para que você consuma bebida, para que você consuma álcool, para que consuma outras drogas, é muito forte. É apelo de amigos, é apelo da própria sociedade. Caso contrário, você está fora de moda, né? Demodê. É isso mesmo. Eu, até ganhar drogas, eu ganhava, né? Porque você toca na noite, você passa a ser um certo ídolo, né? Das pessoas. Então, às vezes as pessoas colocavam garrafas de uísque no palco, me davam cocaína, né? E eu usei tudo, né? Todo tipo de droga eu utilizei. E é muito estranho, assim, não é estranho porque você olha pela economia, né? Como você falou, capitalismo. É por tudo isso, pelo dinheiro que as pessoas ultrapassam a vida, elas passam por cima da vida por causa do dinheiro. Elas não olham se a pessoa está bem de saúde, se ela está bem emocionalmente. Elas querem vender. O momento. O momento. Vender e se você morrer, tanto faz para elas. Mais uma vítima só da... Ah, os donos estão faturando, né? Os que estão lá em cima, entre aspas, né? Agora, foi só a esposa que se fez presente, assim, que deu esse ponto de apoio. Como é que é você que é um músico da noite, de repente, os amigos ou os falsos amigos? Como é que foi esse rompimento? Foi muito complicado esse rompimento porque os meus amigos, todos eles são ótimos amigos, têm um coração gigante. Só que, a partir do momento que você não deseja mais essa vida, fica um pouco complicado você estar convivendo nesse ambiente. Então, se eu não quero beber, por que eu vou na mesa de bairro, sentar com todo mundo que está bebendo? Começa a não ter mais graça, sentido. E, assim, foi difícil no começo, foi. Mas, hoje em dia, eu creio que todos eles estão entendendo o meu posicionamento, entendeu? Eu sei um pouco do que é essa situação de estar num ambiente que não é propriamente o seu, porque eu, particularmente, gosto da noite. Certo. Eu gosto da música, eu gosto do barzinho, embora nunca tenha bebido álcool, nunca tenha fumado. Amém. Mas, as pessoas insistem com você, as pessoas quase te desafiam. É, elas não entendem como que você não está bebendo. Não é possível, né? Como assim? É interessante, da mesma forma que eu sou vegetariano. Que bom. E as pessoas falam, ah, mas experimenta só um pouquinho. Aliás, hoje, não é só mais bebida de cigarro, não. Você anda ao meio-dia por determinados lugares por aí, encontra os meninos com seu cigarrinho de maconha, com suas pedrinhas de crack, e te oferecem como se oferecesse um cafezinho. É normal. E, outro dia, alguém falou assim, ô, doutor, não estou fazendo nada de errado, não, viu? Aí, eu vejo ele com uns cachimbinhos na mão lá, com as troças do crack dele. Falei, você está trazendo para você mesmo, é pior ainda. É terrível, terrível. É uma depressão, uma angústia, uma escravidão. Agora, o que que é? Faltou alguma coisa? Faltou em casa? Faltou no ambiente um afeto para ter ido para esse desvio ou foi pelo modismo mesmo? Assim, a minha mãe é um amor de pessoa, meu irmão, meu pai mesmo. E sempre foram muito gente boa, assim, sabe? Eu acho que eu fui mais... Você vê até o filme do Cazuza mesmo. Ele tinha tudo ali, o pai, a mãe, só que tem pessoas que eu acho que elas não se encaixam muito com o sistema, entre aspas. Porque se você for ver o sistema que a gente vive, ele é desgastante, até... Eu não acho que seja justo muito o que a gente vive. Então, eu acredito que tem pessoas que acabam buscando uma fuga. Uma fuga e nessa fuga acaba... É, você começa ali num copinho, vai indo, vai indo daqui a pouco... Socialmente? É, daqui a pouco você já está bebendo. E assim, eu frequentei o AA também e eles dizem ali que a bebida é uma doença incurável, progressiva e que mata. E é verdade. Então, você pode ter controle sobre ela, mas você continua sendo um alcoólatra e tem que ter consciência de que você é o alcoólatra. Mesmo que você tome, só de vez em quando, vamos supor, você vai num bar só no final de semana, mas você toma mais de uma, duas cervejas, você já é considerado alcoólatra. É alcoólatra. Então, as pessoas não veem isso, elas dão risada, acham que está tudo lindo, mas se você pegar um carro depois de tomar duas, uma cerveja que for, Você não é o mesmo mais. Não, não é o mesmo e se você passar no bafômetro, o que vai acontecer? Você vai ser penalizado. Então, você está transgredindo a lei. A lei está errado, você já está errado. Então, as pessoas não veem dessa forma, veem com alegria, festa e tudo mais. E é uma coisa que eu digo, para você ser cristão, para você, você às vezes não, não sei, talvez não seja cristão, mas para você mesmo não beber, não usar o que o mundo usa, você tem que ser muito macho. Esse é o grande desafio. Entendeu? Ser careta, você tem que ser muito macho. Isso, não é porque... Eu falo, nem é necessário estar preso a conceitos religiosos, não. Você ser convicto daquilo que você acredita e falar, posso fazer isso, não posso, isso está me agredindo, não vou fazer. É como o Paulo falava, tudo me é listo, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Aí, Hernando, você, algumas das suas músicas hoje, é o primeiro álbum gospel seu? É o primeiro álbum, faz um ano por aí que eu estava já compondo as músicas. Eu levei oito meses para gravar, foi um trabalho e eu conto sobre a conversão também. E tem mais pessoas com você ou é só você e o violão? Eu e o violão, mas a minha esposa me ajudou em algumas letras, por causa dela ser muito sábia na Bíblia. Ela conhece muito da Bíblia. Interessante. E você conta em algumas dessas músicas também um pouco dessa trajetória sua, da conversão? Essa tem uma música mesmo que se chama Conversão. E as minhas músicas evangélicas, elas pegaram muito da música secular, que eles dizem que é música do mundo. E eu, até minha esposa fala que eu sou o Raul redimido. Então, eu pareço, tem músicas que parecem muito com o Raul Seixas, mas falando de Jesus. Perfeito. Eu acho que o Raul mesmo falou muito até de Jesus. Sim, foi claro. Tem de outra vez, tem músicas que soam a luz das estrelas. Ah, interessantíssimo, as letras dele são interessantíssimas. O maior, né? Nos últimos shows dele, em Poços de Caldas, alguns dias antes ainda, falecimento, ele e Marcelo Nova. Vamos ouvir, então, Conversão, pode ser? A vida era para mim um celeiro de paixões A alegria de verdade era viver as ilusões Corri e cansei de procurar em noites turvas de prazer O que eu queria encontrar, não era ali que eu iria ter Então, em uma noite, escrevi pra uma amiga Me mostre o teu Deus, não quero essa vida Me estendendo as mãos Me mostrou o altar Onde Deus em sua unção Me fez revelar Me fez revelar Um Deus que me amou Mesmo estando longe Nesse dia Me mostrou Que um coração quebrantado Faz mover o céu Faz mover o céu Se te cura Faz mover o céu Dos pecados Um Deus que me amou Mesmo estando longe Nesse dia Me mostrou Que um coração quebrantado Faz mover o céu Se te cura Dos pecados Ok, tem bastante de Raul Você gosta de Raul também? Nossa, demais Gosto muito Então, acho que, curiosamente Os amigos da música comum Da música do dia a dia Vão aceitar muito tranquilamente É isso que eu quero, entendeu? Acho que a ideia A maior é essa, entendeu? Você não precisa mudar tantas coisas Para você ser uma pessoa Em Jesus Interessante Eu dirigi durante Alguns 10, 12 anos Um programa de igreja Um programa católico E eu conversava com um amigo Padre Falava assim Isso aqui está muito reza Está muito igreja Não precisa necessariamente De você estar orando De estar rezando Para você estar pregando, não é? E a partir do momento Que você às vezes acorda E já eleva o teu pensamento Já pensa em Deus Ou algo bom Você já está em comunhão com Deus Você não precisa Ficar o tempo todo de joelho Não, às vezes E às vezes Muitas palavras repetidas Não quer dizer nada Às vezes um sentimento do coração Que você manda Um silêncio verdadeiro Isso Pode falar mais do que mil palavras Com certeza Vamos correr para um intervalinho rápido E a gente está falando de água Poços de Caldas É uma água viva Uma água que nasce aqui no alto Da Serra de São Domingos É cientificamente comprovada Como das mais equilibradas Águas de mesa que se conhece Agora você tem também Água Poços de Caldas Com gás e zero sódio Ao pedir água mineral Exija água Poços de Caldas Intervalinho bem rápido E a gente volta já já Música 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 E aí